Música Domingo de carnaval e nós estamos aqui em Bonito para te mostrar as belezas naturais da cidade. E hoje, exatamente domingo, muita gente aproveitou para ir até as caixoeiras, como também de outros municípios e outros estados que aproveitaram para curtir esse feriadão de carnaval. E você já começa com essas lindas imagens, o percurso já é de tirar o fôlego. E são diversos turistas aproveitando, curtindo o melhor de Bonito. E nós, do Voz TV Pernambuco, te mostra o que há de melhor na cidade. No caminho das caixoeiras, a vista é de tirar o fôlego. No caminho, a gente encontra hotéis e lindas paisagens, que os turistas podem aproveitar para registrar cada pedacinho de Bonito. Música E a gente chegou aqui, no Hotel Fazenda Pedra do Rodeadouro. Aqui, um local aconchegante, com clima agradável, comidas regionais e também um pedacinho da história de Bonito. Na fazenda, você pode aproveitar o melhor do clima de Bonito. Passeios de quadriciclos, passeio a cavalos, trilhas e muitas outras aventuras que você pode aproveitar. Música E a gente vai agora, direto para as caixoeiras. Música Saímos do Hotel Fazenda Pedra do Rodeadouro e dirigimos até aqui, na caixoeira Véu da Noiva. Aqui, além da água gelada e além da paisagem, você pode se aventurar a tirolesa e rapel, para aqueles que gostam de adrenalina. Música E a gente fica por aqui, nos próximos episódios, você acompanha o melhor de Bonito. Música Voz TV Pernambuco, o seu canal de comunicação. Música 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 Música